A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Queridos, que privilégio, que alegria tomou o meu coração nesses dias que nós estamos aqui, em especial nesse culto que estamos prestando ao Senhor nessa noite. Louvar, entoar o nome do Senhor, ouvir grandes desafios, né? E nós já estamos nos preparando para sair com um gostinho de quero mais. Como Pedro intentou fazer, vamos fazer umas tendas e ficar por aqui mesmo, né? Esse é o nosso desejo. Os irmãos nos passaram uma alegria tão grande e tem nos tratado de uma forma tão cordial, tão generosa, irmãos, que o desejo é ficar com vocês. Então, muito obrigado. Eu quero, desde já, antes de iniciarmos a mensagem dessa noite, eu quero agradecer, e aproveitando aqui, falando em nome dos meus colegas que estão comigo lá do CTMS, agradecer de coração aos irmãos por nos dar o privilégio de participar dessa festa com vocês. Foi um desafio muito grande para o meu coração, para o coração de cada um de nós. obrigado pela forma tão especial que os irmãos nos receberam, têm nos tratado aqui, e é um, de fato, nosso coração estará cheio. Contem com as nossas orações, nós estaremos orando pela vida da igreja, pelos projetos da igreja, pela vida dos irmãos. Amém? Com isso, também, nós pedimos que os irmãos se lembrem de orar por nós, continuem colocando nossas vidas diante do Pai, para que o Senhor continue atuando nas nossas vidas, e através dela também. Está certo? Amanhã, por conta dos nossos compromissos que já temos lá, nós pretendemos sair às cinco da manhã. Então, o nosso tempo, de fato, vai ser bem corrido, tanto na ida quanto na volta. E se o Senhor, assim, permitir, quem sabe em algum outro momento a gente consegue voltar e ter um tempo a mais com os irmãos, né? Com isso, eu quero deixar também e estender o convite a vocês para que vão ao CTMS, né? E eu gostaria de mostrar pelo menos três formas de você chegar ao CTMS. A primeira delas é para nos visitar. As portas estão abertas. Lá em casa, você vai encontrar café. Na casa do André, eu já não garanto. Mas lá em casa, você vai encontrar café. na casa do Glauber. Será um prazer muito grande, meus irmãos, receber vocês lá para uma visita. Está certo? Você pode ir para nos visitar. Mas você pode ir também como um aluno. E como alegraria o nosso coração de vê-los lá, quem sabe em um futuro próximo, se preparando para o campo missionário. Que o Senhor confirme isso no coração dos irmãos. Essa é uma segunda forma de você ir para o CTMS como um aluno do treinamento missionário. E ainda eu gostaria de dizer uma terceira forma. Talvez você pense, irmão, talvez eu não esteja necessariamente envolvido no todo desta obra. Não entendo que é isso que Deus tem para a minha vida no momento. Mas existe uma forma de ajudar. Eu posso contribuir de alguma maneira. pode ser no CTMS, na Missão Novas Tribos, em algum lugar, pode ser que você encontre maneiras de servir ao Senhor de alguma forma. Sem dúvida nenhuma, trabalho não falta. Está certo? Trabalho não falta. Então pode ser que você queira também doar uma parte do seu tempo, ser um voluntário, ajudando em algum projeto do CTMS ou da missão como um todo. Está certo? Fica aí um convite triplo para que os irmãos estejam conosco ali no CTMS. Está certo? Meus irmãos, nós vamos passar agora para o nosso momento da mensagem. Nós já temos cantado ao Senhor. Nós temos louvado o nome do Senhor. Nós temos declarado, inclusive, o nosso envolvimento na obra do Senhor. Acabamos de fazer isso aqui, e cantando essa música muito especial. Até que Ele venha. Até que Ele venha. É isso que faremos. Estaremos anunciando a verdade do Senhor, a glória do Senhor, através do Seu Evangelho. Nós estamos declarando isso. E nós estamos diante, ou num momento, onde teremos a última preleção, a última mensagem desta conferência. e eu gostaria de pedir a vocês, a cada um de vocês, que, de fato, coloque a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor, de fato, use esse tempo para a nossa edificação, para a sua edificação, para o quebrantamento também dos nossos corações, e também para o direcionamento do que é que Ele deseja de nossas vidas, o que é que Ele deseja da sua vida. Em tempos como esse, em tempos de conferência, nós somos bombardeados por desafios, bombardeados pela palavra de Deus, bombardeados pelas grandes necessidades, e é comum, então, e é natural que, durante conferência, seja um tempo onde nós estejamos mais quebrantados, seja um tempo onde nós estejamos com o coração um pouco mais amolecido, mas a conferência vai passar. Amanhã é segunda-feira novamente. Dizem que o Bin Laden, eu imagino que todos já ouviram falar do Bin Laden, aquele terrorista do Afeganistão, que aterrorizou o mundo por muito tempo, foi muito difícil conseguir capturá-lo. E foram anos de estudos de inteligência de vários países para conseguir capturar o terrorista Bin Laden. E você sabe por que era tão difícil capturar aquele terrorista? Porque ele vivia numa região do Afeganistão cheia de cavernas, cavernas que eram verdadeiros corredores. E disse, então, que a estratégia do Bin Laden, nessas épocas, quando havia bombardeio, ele entrava nas cavernas do Afeganistão e ele conhecia muito bem aquelas cavernas. Os exércitos vinham, bombardeavam casas, bombardeavam lugares e o Bin Laden sumia. E depois que a poeira baixava, depois que todo mundo ia embora, ele saía da caverna onde ele estava escondido. Não é muito diferente no nosso coração. O desejo de desobediência, a rebeldia à vontade do Senhor, o pecado do nosso coração. Irmãos, em dias como esse, onde nós somos bombardeados pela palavra de Deus, eles se escondem nas cavernas do nosso coração. Mas quando o bombardeio passa, essas coisas voltam paulatinamente, gradativamente. E só tem uma coisa que nós podemos fazer para não nos deixar levar ou deixar que o tempo nos traga de volta a comodidade, que o tempo traga de volta as nossas paixões. é fazendo um compromisso com o Senhor. É nos comprometendo com o Senhor. É nos entregando ao Senhor. E eu quero convidar você, meu querido irmão, a fazer isso nessa noite. Ontem, nós estudamos sobre os impedimentos no cumprimento da missão. E como há coisas na nossa vida e no nosso dia a dia que talvez estejam nos impedindo de servir ao Senhor e de nos envolvermos com a sua obra. Hoje pela manhã, ou eu intentava, depois de falar sobre esse assunto, sobre os impedimentos, eu pensei em falar sobre os fundamentos da missão. Os fundamentos e a natureza da missão. Em Mateus capítulo 20. Mas o Senhor usou a vida do irmão Glauber para fazer isso nessa manhã. Da qual não temos necessidade de acrescentar nada. E eu gostaria de deixar um último desafio a vocês, convidando-os para ler comigo. a palavra de Deus no Evangelho segundo o relato de Lucas. Capítulo 9. Lucas. Capítulo 9. Nós leremos um trecho da Escritura Sagrada com o desejo que o Senhor fale aos nossos corações. Eu quero convidar a amada igreja a ficar em pé para fazermos a leitura da palavra. Lucas. Capítulo 9. Nós vamos ler uma história registrada do versículo 10 ao versículo 17. O Evangelho segundo o relato de Lucas. Capítulo 9. Versículo 10 a 17. Diz o seguinte a palavra de Deus. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e levando consigo retirou-se à parte para uma cidade chamada Bethsaida. Mas as multidões ao saberem seguiram-no. Acolhendo-as falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze e lhe disseram despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento pois estamos aqui em lugar deserto. Ele porém lhes disse dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles não temos mais que cinco pães e dois peixes salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens então disse aos seus discípulos fazeio sentar-se em grupos de cinquenta eles atenderam acomodando a todos e tomando os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos para o céu os abençoou partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram e dos pedaços que ainda assobejaram foram recolhidos doze cestos. Curva a sua cabeça vamos orar ao Senhor mais uma vez. Graças nós te damos a Deus porque tu és Deus soberano nos céus e na terra e pai nós prestamos culto ao Senhor nessa noite porque tu és o Deus eterno criador de todas as coisas e pai tu és o nosso redentor. O Senhor é o nosso salvador o nosso alimento o nosso pão da vida nós te louvamos e te bendizemos e pai neste momento nós queremos nos prostrar diante do Senhor e diante da tua palavra para que ela fale aos nossos corações Deus nós queremos te pedir nesse momento e mais uma vez que o Espírito Santo do Senhor faça por nós ó Deus aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos clareia a nossa mente nos ilumine a Deus dá-nos entendimento através da tua palavra use esse momento a Deus de exposição deste trecho das escrituras para falar aos nossos corações e Deus nós não queremos ouvir a experiência humana pai nós não queremos ouvir homens nós pedimos ao Senhor que seja calado qualquer entendimento qualquer eloquência qualquer racionalidade humana que fique apenas a tua palavra pura e santa cravada nos nossos corações nós rogamos ao Senhor e pedimos no nome bendito de Cristo Jesus amém os irmãos queiram se assentar por gentileza meus queridos nós estamos diante de um texto das escrituras que fala a respeito de Jesus e dos seus discípulos aqui chamados apóstolos os apóstolos de Jesus tiveram o privilégio de caminhar com ele dia a dia e de aprender diretamente dele acerca de Deus acerca de si mesmos e acerca daquilo que Deus deseja fazer no mundo e esta é mais uma história que nós conhecemos bastante que contamos aos nossos filhos acerca da multiplicação dos pães da multiplicação dos peixes quando o Senhor Jesus pegou o pouco e fez dele muito diante dos seus discípulos para alimentar toda a multidão e eu gostaria que os irmãos olhassem comigo para essa história como mais uma história da demonstração da graça de Deus nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler a presença de um contingente grande de pessoas chamado aqui de multidão e diz que era um grupo muito grande acima de 5 mil eram 5 mil apenas homens fora mulheres e crianças que poderiam estar ali talvez nós podemos dobrar o número se fôssemos considerar o todo havia também neste grupo 12 apóstolos discípulos de Jesus que estavam servindo e caminhando com ele mas há também nessa história e principalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo e essa não é a história da multiplicação dos pães e dos peixes essa não é a história da multidão que foi alimentada nem é a história dos dois discípulos essa é a história de Jesus hoje pela manhã nós escutamos que o fundamento da missão é a autoridade de Jesus meus queridos irmãos isso não pode fugir a nossa mente Cristo é o maior interessado pela missão Cristo é aquele que está trabalhando em tudo e em todos para edificar a sua igreja é ele que disse que trabalharia e que edificaria a sua igreja é ele que diz em Efésios quando nos diz que ele morreu pela sua igreja se entregou por ela para apresentá-la o apóstolo Paulo diz aos filipenses que aquele que começou a boa obra vai terminar também nós nos envolvemos na missão porque Jesus Cristo está na missão nós nos envolvemos na missão porque o nosso salvador está em missão muito antes de haver igreja Deus já estava em missão Deus já estava desde a eternidade planejando arquitetando para salvar a humanidade nós vemos isso desde o início não se enganem em pensar que nós somos a esperança dos povos não se enganem ao pensar que somos nós discípulos de Jesus a esperança das multidões a esperança das multidões é o Senhor Jesus ele é o maior interessado nesta obra e essa história fala a respeito meus queridos de Jesus e ele é a motivação maior para estarmos nessa obra e como nós acabamos de ver aqui nesta história o Senhor Jesus usa como ele fez durante todo o discipulado dos apóstolos durante todo o seu tempo de ministério ele usava as coisas que estavam acontecendo para ensinar lições profundas e eternas para a vida daqueles que o seguiam muito bem nós vemos aqui que os discípulos estavam voltando de uma missão eles estavam voltando de uma tarefa Deus o Senhor Jesus havia dado uma missão aos discípulos o Senhor Jesus havia dado a eles algo para que eles fizessem e o nosso texto começa dizendo então que eles estavam regressando os discípulos estavam regressando e quando eles retornam então eles relatam para Jesus tudo o que havia acontecido eles começam a contar a Jesus tudo o que eles fizeram e tudo aquilo que eles puderam fazer em nome de Jesus então Jesus ouvindo o relatório deles diz o seguinte vamos para um outro lugar e foram para uma cidade no entanto diz o versículo 11 que a multidão a multidão viu que Jesus se deslocou com os seus discípulos para uma outra cidade a cidade de Bethsaida o povoado de Bethsaida então quando a multidão percebe que Jesus está indo eles começam a ir também e aí eles chegam num determinado lugar que o texto diz que era um lugar deserto onde não haviam recursos onde não havia cidade um determinado local o Senhor Jesus volta-se para atender a multidão diz o versículo 11 que Jesus acolheu todas essas pessoas e ele começou a falar a respeito do reino de Deus para ela ele começou a socorrer essas pessoas o Senhor Jesus começou a fazer aquilo que ele está fazendo até hoje salvando vidas ele começou a fazer naquele momento diante dos seus discípulos aquilo que ele continua fazendo meus irmãos o nosso Senhor Deus está em obra o nosso Senhor Deus está em missão ele é o maior interessado na salvação de todos os povos ele é o maior interessado que as pessoas sejam curadas do seu pecado ele é o maior interessado que as pessoas conheçam o reino de Deus Jesus chama os seus discípulos para um lugar mais deserto e ali ele começa a fazer aquilo que existe no seu coração que é falar ao coração dos povos ali ele começa a ensinar os discípulos a multidão e os seus discípulos então começam a olhar tudo que Jesus está fazendo aprendendo e aprendendo aquilo que Jesus está fazendo ele está cumprindo a sua missão está falando do reino de Deus mas chega um momento do dia no versículo 12 onde o dia já começa a acabar a tarde já começa a acabar o dia já declina a noite está querendo chegar e aí então os discípulos de Jesus agora entram em cena eles regressaram de uma missão e talvez eles estivessem pensando que o trabalho deles havia acabado eles estavam regressando de uma tarefa e talvez eles entenderam que já era o suficiente e agora eles estão assistindo o próprio Senhor Jesus trabalhar mas quando começa a ficar de noite quando começa a chegar no final do dia é como se eles estivessem pensando acho que já deu né já está bom não está não já falamos já fomos já voltamos já andamos bastante Jesus já curou muita gente já ensinou passou o dia inteiro ensinando essas pessoas acho que já deu eu acho que já está tranquilo e eles têm uma preocupação aqui que é uma preocupação autêntica eles estão pensando a gente está no deserto aqui não tem comida não tem bebida não tem hospedagem não tem hotel olha esse tanto de gente que está aqui então eles chegam para aconselhar a Jesus e eu não sei se os irmãos já perceberam todas as vezes que os discípulos tentaram aconselhar Jesus eles estavam um pouco equivocados todas as vezes que eles tentavam dar um conselho para Jesus eles estavam vendo a coisa de uma forma um pouco estranha então eles chegam então no versículo 13 é versículo 12 eles se aproximam então de Jesus e diz mestre já deu né despede aí a multidão dá a benção agora para todos manda cada um para sua casa despede a multidão e aí eles mesmo vão caminhar e eles vão chegar nas outras aldeias quando eles começarem a caminhar eles vão chegar nas aldeias com vizinhas e aí eles vão achar hospedagem deixa que eles andem eles vão achar alimento por aí se o senhor mandar embora logo eles acham um canto para ficar eles acham uma casa para dormir uma casa para repousar eles acham algum tipo de alimento porque olha só o lugar onde a gente está esse lugar não possui recursos esse lugar não possui estrutura nós não temos condições em outras palavras nós não temos condições de manter essa turma com a gente nós estamos já há muito tempo em missão despede essa turma abençoa essa gente deixa que eles vão não tem recurso aqui não há lugar para dormir não há o que comer então no versículo 13 em diante o senhor Jesus fala algumas coisas aos discípulos que eu espero no nome bendito de Jesus que fale também aos nossos corações Jesus diz o seguinte no versículo 13 para os seus discípulos ele porém lhes disse dá-lhes vós mesmos de comer dá-lhes vós mesmos de comer é interessante como o senhor Jesus volta para os seus discípulos e dá a eles mais uma vez uma tarefa ou faz com que eles se lembrem que essa é uma tarefa contínua para a vida deles eles foram estavam retornando viram Jesus pregando e agora eles entendem não, tá bom já fizemos o suficiente e Jesus então olha para eles olha dá vocês mesmos de comer vocês mesmos podem alimentá-los vocês mesmos é que podem fazer aquilo que precisa ser feito e é tão interessante meus irmãos aqui o senhor Jesus se volta para os seus discípulos quando eles dizem olha nós estamos num lugar deserto nós não temos aqui condições e o senhor Jesus olha para eles e diz vocês podem resolver o problema dá a eles o que comer será que o senhor Jesus sabia não sabia que eles não tinham recurso mas o senhor queridos nos ensina uma lição importante quem tem visão quem tem a visão tem também uma missão quem tem a visão tem também uma missão veja bem que essa não era uma preocupação de Jesus essa era uma preocupação dos apóstolos mestres não tem lugar para eles e Jesus diz então resolvam o problema sabe meus queridos nós precisamos trazer isso para a nossa vida para a nossa igreja e para o nosso ministério quando nós temos a visão de uma realidade nós precisamos nos colocar diante de Deus para sermos a resposta dele a resposta dele para as necessidades a resposta dele para os desafios e é tão interessante que nós oramos e nós falamos e nós sempre estamos pedindo para Deus Deus sara esta nação Deus melhore esse nosso Brasil pai salve os indígenas Deus mande alguém lá para a aldeia do Alipinho Deus resolva isso aqui pai alimenta a multidão Deus faça alguma coisa e o que Jesus está dizendo para os discípulos é pare de pedir e seja a resposta seja a resposta seja a solução e queridos é isso que nos resta nós devemos orar ao Senhor porque Ele nos mandou orar roguem ao Senhor da Seara mas logo em seguida de pedir aos discípulos que orassem Ele enviou os discípulos como a sua resposta meu querido não apenas não apenas peça uma resposta seja a resposta a resposta de Deus somos nós mesmos são vidas são os próprios discípulos a resposta de Jesus para aquela multidão não era a quantidade de colchões a resposta para aquela multidão não é se havia hospedagem ou não não é se havia comida ou não mas é se havia pessoas para resolver o problema pessoas para serem usadas por Jesus quem tem a visão tem também uma missão irmão sabe o que é que Deus nos deu nesse final de semana nessas conferências Deus nos deu uma visão Deus está nos mostrando quantas necessidades existem Deus está nos mostrando o clamor dos povos Deus está nos mostrando quantos campos ainda carecem de presença missionária e esse é o momento de nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e não dizer apenas Deus mande alguém mas Deus me mande Deus me aceite como resposta que você seja a resposta para as multidões não foi isso que Deus fez com Abraão quando ele estava prometendo a Abraão e fazendo uma promessa missionária ele diz de ti farei uma grande nação eu vou abençoar você eu vou abençoar aqueles que te abençoam e em ti serão benditas todas as famílias da terra todas as famílias da terra isso sempre foi o alvo de Deus mas é interessante que Deus diz que faria isso através de Abraão Abraão não é ele não era apenas um instrumento de Deus como ele era a bênção de Deus ele diz que iria abençoar aqueles que abençoassem a vida do próprio Abraão ele diz que faria de Abraão uma grande bênção eu vou fazer de você e Deus disse a Abraão seja você a bênção se tu a bênção seja você meu querido irmão a resposta seja você a resposta para os povos seja você a resposta para essa cidade seja você a resposta para as necessidades dessa igreja mas coloque a sua vida diante do Senhor para que ele realize a sua obra através de você quem tem a visão tem também a missão nosso envolvimento nós devemos ser a resposta de Deus a resposta do Senhor Jesus a esse mundo caído Jesus diz a ele dai-lhes vós mesmos de comer Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos uma ordem que parece improvável é o que vamos ver a seguir uma ordem que parece absurda uma ordem que parece equivocada mas é o próprio Senhor Jesus criador do universo é quem está mandando e se é ele quem está mandando meus queridos irmãos nós podemos ter a garantia de que esta é uma obra bem sucedida a obra missionária é uma obra e será uma obra bem sucedida não porque nós somos os melhores não porque nós somos os mais capacitados não porque nós temos todos os recursos essa obra bem sucedida porque ele é o Senhor da obra ele diz rogai ao Senhor da Seara a Seara tem dono a Seara tem um Senhor e ele é o Senhor Jesus Cristo nós podemos confiar na ordenança do Senhor dar vocês mesmos de comer sejam a resposta para essa situação resposta para as nações mas então os discípulos se veem diante de uma impossibilidade quando Jesus diz para eles sejam a resposta mestre já deu podemos ir embora não tem onde comer Jesus diz resolvam vocês mesmos e aí nesse momento quando Jesus dá uma ordem aí eles olham para si mesmo e quando eles olham para eles e para os recursos próprios aí eles entram em parafuso colocando nas minhas palavras talvez ele estivesse dizendo o Senhor está falando sério é para a gente dar de comer olha só o que os discípulos respondem para Jesus Jesus disse dá-lhes nós mesmos de comer responderam ele não temos não temos mais que cinco pães e dois peixes é como se eles estão falando assim mas Senhor nós não temos nada comparado ao tamanho da multidão a gente não tem nada o Senhor fez a conta aí nós somos doze com o Senhor treze e só tem cinco pães já vai ter que dividir no meio aqui para a gente o que a gente tem é muito pouco é isso que eles dizem Senhor como é que a gente vai fazer isso nós estamos diante de uma impossibilidade e meus queridos essa é uma grande verdade de fato a obra missionária é uma impossibilidade para nós mesmos quando nós olhamos para nossa própria capacidade a obra missionária é impossível quando a gente olha para o nosso próprio talento quando a gente olha para a nossa própria capacidade quando a gente olha para o nosso próprio sustento quando a gente olha para os nossos próprios recursos a gente diz Deus tem tanta coisa para ser feita há tantos povos que precisam ouvir o evangelho há tantas casas que precisam ser evangelizadas como é que nós com tão pouco que temos poderemos ser a resposta talvez essa seja a sua pergunta inclusive meu irmão talvez aquilo que te impede de servir ao Senhor é de olhar para si mesmo e achar que não tem condições para isso muitas vezes nós encontramos pessoas diante desse dilema eu gostaria tanto de servir ao Senhor mas eu não consigo eu queria tanto servir ao Senhor mas eu não tenho condições eu queria tanto servir ao Senhor mas eu não posso eu queria tanto servir ao Senhor mas eu não tenho habilidades eu não tenho as formações eu não tenho isso eu não tenho aquilo irmãos nós só falamos isso quando nós olhamos para nós mesmos nós só falamos isso quando olhamos para nós mesmos pastor André deu uma boa introdução quando ele estava apresentando as pessoas que aqui estão ele falou dos jovens e apontou para mim e falou dos velhos e apontou para o Samuel ele falou tem dos dois ele falou tem solteiro e tem casado e ele esqueceu de algumas outras coisas ou não falou tem doentes também tem de tudo o Senhor usa aqueles que se colocam a sua disposição o Senhor usa aqueles que dizem eis-me aqui não importa quantos pães tenham na nossa mão não importa quantos peixes estejam no nosso cesto meus irmãos a obra do Senhor é possível quando nós estamos olhando para o Senhor ele é que sabe de todas as coisas pode parecer impossível pode ser uma obra maluca pode ser uma coisa estranha mas se é o Senhor que está falando pode obedecer porque ele sabe muito bem o que está fazendo e ele é o dono da obra ele é o dono não olhe para a sua própria capacidade não olhe para os seus próprios recursos não olhe para tudo aquilo que você tem não olhe para os recursos que você tem porque pode ser que você de fato não tenha o suficiente mas olhe para o Senhor e ouça aquilo que ele está dizendo ele é o multiplicador dos recursos ele é o provedor e Deus não é apenas o provedor mas ele é também a própria provisão ele é tudo aquilo que nós precisamos não olhe para aquilo que você tem talvez aquilo que nos impeça de obedecermos ao Senhor é olhar para nós mesmos e quando a gente olha para nós mesmos esse é um fato é de verdade isso de fato é verdade quando nós olhamos para nós mesmos não há em nós condições não há em nós habilidade não há em nós grandes coisas nós somos apenas um vaso e a palavra de Deus não diz só que somos vasos mas diz que esse vaso é frágil esse vaso não é não é grande coisa mas a palavra de Deus Deus também diz que dentro desse vaso está entesourado algo muito precioso que é o próprio Senhor que é a própria verdade do Evangelho é o Senhor que faz isso conosco meus queridos irmãos não olhe para os seus recursos não olhe para a sua capacidade não olhe para a quantia de peixes que você tem ou para a quantia de pães que você tem mas escute o que o Senhor deseja da sua vida e se Ele te mandar e vá se Ele te mandar fazer faça porque Ele é o dono da obra Ele é o Senhor da Seara e Ele sabe exatamente o que fazer Ele sabe exatamente o que precisa fazer nós não temos nada ou nós temos só isso Deus usa aquilo que temos Deus usa aquilo que temos lembra quando Deus falou com Moisés falando para Moisés falar com o faraó o faraó falou Deus tem certeza eu mesmo eu nem sei falar é você mesmo mas diante de faraó eu vou com o que na mão vai com um pedaço de pau vai com uma vara é isso mesmo um gigante filisteu Golias como é que a gente vence um gigante desse com uma pedra ele quando viu Davi chegando com uma pedra ele até mesmo amaldiçoou Davi falou mas peraí você está achando que eu sou cachorro você está achando que para vir com pedra para cima de mim o que você está achando que eu sou com uma pedra com uma vara para o faraó caiu com uma pedra Golias caiu e quem foi que o Senhor Jesus usou para iniciar a sua igreja os apóstolos não eram pessoas notáveis o Senhor Jesus usou pessoas simples o Senhor Jesus comissionou pescadores que na época eram considerados como analfabetos que na época eram considerados como iletrados o Senhor Jesus usou coletores de impostos que não poderia haver alguém mais corrupto do que esses naquela época Deus usou pessoas simples para fazer uma obra grandiosa porque ele era o direcionador porque ele era aquele que ordena ele estava conduzindo todas as coisas é debaixo dessa autoridade meus queridos irmãos que nós podemos nos envolver nessa obra não é por aquilo que temos na mão Deus usa aquilo que nós temos se é uma vara se é uma pedra ou se são cinco pães ou dois peixes o Senhor usa aquilo que temos nós não temos muita coisa disseram os discípulos mas eles continuam fazendo a conta eles continuam fazendo a conta eles dizem ó Senhor a gente não tem muito parece uma impossibilidade não há o que fazer a não ser que continuando o versículo 13 salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo então veja bem que os discípulos só viram uma possibilidade eles disseram olha nós não temos mas se a gente for comprar talvez dê certo a única forma de dar certo é se a gente sair para comprar o que eles estão dizendo é nós não temos condições salvo se formos comprar ou seja eles limitaram a sua visão por causa da leitura da sua capacidade eles limitaram a sua visão por causa dos recursos que eles dispunham eles disseram para o Senhor Jesus a única forma de dar certo é se a gente sair para comprar a única forma de fazer acontecer é se a gente sair e ir atrás dessa comida é o único jeito salvo se sairmos eles dizem essa é a única forma e o Senhor Jesus começa a atuar de uma maneira completamente diferente ele diz mestre nós não temos o único jeito de dar certo é se a gente sair para comprar versículo 14 e ele explica porque havia ali uma multidão 5 mil homens mas aí Jesus diz aos seus discípulos faze-os assentar em grupo de 50 que ordem é essa? o grupo estava com fome estava chegando a noite o dia estava terminando os discípulos dizem mestre a turma está com fome já deu a hora de acabar e Jesus façam eles sentarem organiza aí parece uma ordem um pouco estranha mas Senhor se eles se assentarem talvez não vai haver tumulto mas assentar não vai alimentar ninguém sentar aqui não vai resolver nada aí o Senhor continua faze-os sentar em grupos de 50 começou a piorar não Senhor eles estão é com fome não reúne aí grupos de 50 separa essa turma aí já parou pensar na trabalheira que os discípulos tiveram agora? Senhor o único jeito de resolver o problema é sair comprar comida o Senhor Jesus diz não arruma essa gente em grupos de 50 vocês que são bons de matemática aí com exceção do pastor André os que são bons de matemática quanto que dá 5 mil dividido em grupos de 50? 100 grupos aí agora os 12 discípulos tem que sair e organizar ó você vem pra cá tem que dar 50 aqui ó aí passou deu 60 vem vocês pra cá tiveram que organizar a multidão em grupos de 50 e fazê-los assentar olha a maneira como o Senhor Jesus pediu e trabalhou na vida dos seus discípulos aqui nós podemos aprender algo muito especial acerca do Senhor meus irmãos eles disseram o único jeito é ir comprar o Senhor Jesus diz não o jeito é fazê-los sentar nem sempre os métodos de Deus serão os nossos métodos nem sempre a forma de Deus agir vai ser do jeito que a gente espera nem sempre a resposta de Deus vai vir do lugar onde a gente espera ele é o Deus soberano e a estratégia e a obra é dele sabe o que é que os discípulos erraram aqui? sabe onde é que os discípulos erraram? o Senhor Jesus disse deem vocês mesmos de comer sabe o que é que eles não perguntaram para Jesus? como? como? Jesus disse alimentem vocês mesmos e eles já começaram não mas espera aí o que que a gente tem aí Pedro dá uma olhada a gente tem alguns pãezinhos que juntaram cataram o que tinha no outro texto nós vamos ver que eles pegaram se ainda era de outro menininho não é isso? cataram o que tinha ali viram o que era e chegaram para o Senhor não vai dar não o único jeito é ir comprar mas eles não perguntaram Senhor como? como é que o Senhor deseja que a gente alimenta a multidão? e talvez essa seja a pergunta que esteja faltando para nós não é exatamente se eu tenho habilidade ou não se eu tenho tempo ou não se eu tenho recursos ou não mas é Pai como o Senhor deseja me usar como o Senhor deseja agir através da minha vida para a salvação das almas como o Senhor deseja me usar para que a multidão seja alimentada como o Senhor deseja me usar para que os povos sejam alcançados como o Senhor deseja me usar para que o Evangelho chegue até os confins da terra e o Senhor usará os seus métodos e os métodos os métodos do Senhor nem sempre farão sentidos para nós não é porque ele tem um jeito diferente de trabalhar é que a nossa lógica não é suficiente para entender o tamanho do nosso Deus é impossível entender diz que a palavra de Deus diz que a mente do Senhor ela é inescrutável inescrutável não significa que a gente não entende inescrutável não é você abrir um livro ler e não entender inescrutável é você não ter o livro a mente do Senhor é inacessível a nós mas é ele quem está em missão ele sabe o que fazer quando ele nos pede para ir nós podemos ter certeza que é isso que devemos fazer se ele nos pede para ficar nós temos podemos ter certeza que é isso que nós devemos fazer os meios de Deus meus queridos irmãos não são exatamente os nossos a forma de Deus trabalhar não é exatamente a nossa os discípulos dizem o único jeito é se a gente ir para comprar o Senhor diz organiza o povo façam eles sentarem divide aí grupos de 50 fala a verdade para eles comerem precisava estar em grupo de 50 não necessariamente mas o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos não é do jeito que eles pensam nem sempre será nem sempre será com a lógica humana nós precisamos estar atentos e perguntar ao Senhor Deus de que maneira o Senhor deseja usar na minha vida o nosso papel é preparar o solo nosso papel é preparar e semear para que o próprio Senhor Jesus faça a obra nós dissemos isso ontem aqui no simpósio não é tarefa nossa convencer ninguém do pecado não é tarefa nossa converter ninguém não é tarefa nossa transformar a vida de ninguém não é tarefa nossa mudar as pessoas a nossa tarefa é expor o Evangelho para que Deus para que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas essa é a nossa tarefa nossa tarefa a luz do texto que nós estamos lendo é organizar as multidões e deixar que o próprio Senhor faça aquilo que só Ele pode fazer nem sempre será nos nossos métodos os meios de Deus não são exatamente os nossos mas Senhor eu não tenho recursos para ir para esse lugar Senhor eu não tenho nem eu não sei malemar o português como é que eu vou aprender essa outra língua mas Deus eu não consigo viver num lugar muito isolado mas pergunte ao Senhor como porque Ele tem aquilo que é perfeito a vontade do Senhor é perfeita a vontade do Senhor é agradável a vontade do Senhor é boa amém nós não cremos nisso um tempo atrás deixa eu me contar um testemunho um tempo atrás eu estava assim que saí do seminário me preparando para casar eu estava tentando evangelizar um rapaz um testemunho de Jeová e ele gostava muito de discutir ele era um líder das testemunhas de Jeová e ele sempre ia para lá para a gráfica onde a gente ficava perto da casa da minha sogra a gente conversava muito e ele sempre eu expunha Jesus e ele rebatia e ele fazia perguntas e o meu problema é que eu comecei a perceber que eu estava perdendo o debate para ele ele começou a fazer perguntas que eu não sabia muito bem a resposta ele me encurralava com algumas coisas que eu não sabia exatamente naquele ponto como responder e aí um dia ele me disse o seguinte ele falou assim olha eu falei e tal coisa ele falou assim mas você sabia que no grego não é assim que está escrito eu falei agora eu pego ele eu falei é mesmo é eu falei pera um minutinho fui lá para dentro peguei um novo testamento grego e voltei entreguei na mão dele eu falei me mostra aí onde não é assim o danado pegou e mostrou estava mais preparado que eu e mostrou está vendo essa palavra aqui no grego e tudo passei vergonha de novo voltei para casa voltei para casa envergonhado falei Deus me dá essa pessoa me ajuda a entender como porque com os meus cinco pães e dois peixes eu não estava conseguindo e aí chegou o dia do meu casamento e ele estava indo para lá e ele estava estudando grego um autodidata um homem muito inteligente e ele estava estudando grego sozinho nessa época estava aprendendo sozinho e me deu um show de grego ele estava aprendendo e ele falou senhor eu tenho muito desejo de ter uma bíblia em grego e eu falei você precisa de Jesus você precisa é de uma bíblia em português que é bíblia em grego mas sem recurso sem saber o que fazer no dia do meu casamento eu peguei o novo testamento grego e escrevi na primeira página querido Ricardo que você encontra nessas páginas o Deus que você tanto procura porque ele estava ansioso por conhecer a Deus cheguei no casamento e entreguei esse novo testamento para ele isso perturbou a cabeça dele o casamento é dele eu que ganho presente o que está acontecendo e quando ele abriu aquela página e leu aquelas coisas aquilo tocou o coração dele eu fui embora me casei fui para estudar em Shequina já era missionário em Shequina uma vez recebi uma mensagem um e-mail Kleber aqui é Ricardo Guerra lembra de mim eu queria dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus eu queria dizer para você que eu encontrei o Senhor porque naquele dia que você me deu aquela Bíblia o Senhor tocou no meu coração mas não foi com a teologia que eu estava preparando não foi com a melhor mensagem que eu tinha não foi com os versículos selecionados foi quando eu disse Deus eu não sei o que fazer os meios de Deus nem sempre serão os nossos meus queridos mas confiemos que ele é o Senhor da Seara amém continuando a nossa história então eles então preparam e é importante que você entenda aquilo que está acontecendo aqui na vida desses discípulos primeiramente o Senhor eles têm uma visão esse é o primeiro ponto eles têm uma visão em segundo lugar o Senhor diz que eles são a resposta para o problema mas depois eles olham para si mesmo e não veem a possibilidade disso dar certo eles só conseguem enxergar uma resposta é sair para comprar o Senhor Jesus diz não a minha maneira é outra e eu vou fazer de outro jeito só preparem o ambiente divida esse povo em grupos de 50 organize esse pessoal mas olha o que diz no início do versículo 15 eles atenderam poderia ser um pouco estranho mas eles atenderam a voz de Jesus meu irmão não importa o que Deus esteja pedindo de você atenda a voz do Senhor não endureça o seu coração atenda aquilo que Deus está te mandando fazer atenda a visão que você está encontrando seja essa a resposta os discípulos erraram em não fazer a pergunta certa os discípulos erraram em pensar que não havia possibilidades mas eles acertaram quando decidiram obedecer ao Senhor eles acertaram quando decidiram atender o que o Senhor Jesus disse eles atentaram e acomodaram todo mundo e então meus queridos irmãos o próprio Senhor Jesus entrou em cena para alimentar a multidão não foram os discípulos foi o próprio Senhor Jesus ele é que proporcionou o meio é ele que alimenta é ele que pegou os recursos que os discípulos tinham é ele que alimentou as multidões nós precisamos olhar dessa maneira também para aquilo que Deus está fazendo é ele quem irá usar os recursos que temos é ele quem vai multiplicar quando aquilo precisar ser multiplicado é ele que vai suprir quando aquilo precisar ser suprido é ele que irá curar quando aquilo precisar ser curado mas é ele o autor dessa obra é ele quem está operando é ele quem está trabalhando nós somos apenas instrumentos dele e precisamos apenas fazer aquilo que ele nos pede para fazer comunicar o seu evangelho e deixar que ele trabalhe nas vidas e nos corações foi ele o multiplicador nós não somos multiplicador de nada ele foi o multiplicador ele foi que alimentou as multidões não somos nós a palavra de Deus não nos chama de pão da vida mas ele é o pão da vida o pão da vida que desceu do céu ele é o alimento para as nações ele é a salvação ele é a resposta não é a nossa vida às vezes nós estamos entendendo que o que as pessoas precisam é da nossa vida da nossa atenção dos nossos recursos e não é disso que os povos precisam certa vez um jovem chegou a um pastor missionário e disse para ele o seguinte pastor eu quero ir para um país tal e quero dar a minha vida lá e o pastor disse a ele não vá ele disse por que não ele falou porque ninguém precisa da sua vida lá eles precisam de Jesus eles precisam de Jesus se você for levar a Jesus vá mas não vá para dar a sua vida porque não é a sua vida que vai salvar nós não nos envolvemos nessa obra por aquilo que nós podemos fazer por aquilo que nós podemos compreender é pelo Senhor Jesus meus queridos irmãos ele é o multiplicador ele é o próprio pão então se o Senhor Jesus veja aqui nessa história se o Senhor Jesus é que alimentou a multidão foi o Senhor Jesus é que abençoou foi ele que erguendo os olhos abençoou então no versículo 16 é ele que partiu e pediu que os discípulos distribuíssem se ele é a resposta se ele é que irá fazer então porque é que ele conta por nós ou conosco porque é que ele nos envolve nessa obra só existe uma resposta é porque ele nos deu o privilégio irmãos a obra missionária não é o peso da igreja é o privilégio que ele nos deu a obra missionária não é um fardo que nós temos que carregar é uma graça que Deus nos deu segundo aos Coríntios capítulo 8 o apóstolo Paulo diz isso irmãos eu quero que vocês conheçam a graça de Deus que foi derramada na vida dos macedônios nas igrejas da macedônia e depois diz que os macedônios começaram a implorar pedindo que o apóstolo Paulo levasse as suas ofertas e levassem a si mesmos porque eles entenderam a graça participar da obra missionária meus queridos irmãos é uma graça participar da obra missionária é um privilégio apesar de todo o preço que temos de pagar apesar de tudo aquilo que temos de enfrentar os agraciados somos nós pergunte para qualquer missionário que tem dedicado a sua vida que tem gasto do seu tempo que tem dado os seus recursos pergunte se eles estão arrependidos daquilo que eles estão fazendo a maioria deles irá dizer se eu tivesse outra vida eu faria tudo de novo porque é um privilégio para nós fazermos isso apesar de toda a luta apesar de toda a dificuldade apesar de todas as restrições apesar de toda a saudade não há nada melhor que eu poderia ter feito da minha vida do que entregá-la diante do Senhor é um grande privilégio que Ele nos dá meus queridos irmãos é o nosso grande privilégio o Senhor Jesus não precisava perguntar aos discípulos o que eles tinham o Senhor Jesus não precisava pedir ordenar que eles fizessem o Senhor Jesus não precisava pedir que eles organizassem o povo o Senhor Jesus não precisava organizar em grupos de 50 Ele poderia fazer tudo sozinho mas Ele envolveu os seus discípulos dando o privilégio de participar a obra missionária é um grande privilégio é um grande privilégio todas as vezes que eu penso nessa questão de privilégio me vem uma imagem ou uma situação que eu vivo de vez em quando na minha casa com os meus filhos como os irmãos viram na foto eu tenho alguns filhos pequenos e de vez em quando eu os convido para lavar o carro comigo e eu convido para lavar o carro não porque eu quero o carro bem limpinho porque quando eu quero o carro bem limpo eu preciso levar no lava jato e lá eles têm a máquina certa eles têm o produto certo eles têm o aspirador certo a cera certa e tudo vai chegar brilhando quando eu faço com os meus filhos é justamente o contrário eles entram e querendo limpar quando tenta limpar uma coisa suja a outra as vezes vem com o pé sujo de lá de fora e sobe em cima do banco para tentar limpar alguma coisa tem que tirar um daqui tira outro de lá não você só pode fazer aqui limpa tal lugar faz isso aqui e as vezes eles estão ali limpando e quando eles passam eu tenho que vir atrás refazendo o que eles estavam fazendo porque eles nem condições de limpar tem e aí você me pergunta se eles não podem limpar bem o carro porque é que você chama eles para limpar com você não é porque eu quero o carro bem limpo é porque eu quero tê-los comigo não é porque eu sei que eles farão o serviço da melhor forma mas é porque eu quero ter relacionamento com eles é disso que está a obra missionária meus irmãos Deus nos faz participantes para trabalhar no nosso coração na nossa vida no nosso caráter e quanto mais servimos ao Senhor mais privilegiados nós seremos quanto mais servimos ao Senhor mais ele estará conosco ele permite conosco não é muito diferente não as vezes talvez é aquilo que nós fazemos depois ele precisa vir passando a bucha de novo por cima daquilo que a gente fez nós não somos os melhores não somos os mais capazes não somos os mais poderosos mas o Senhor nos deu o privilégio de participar a graça de participar da sua obra caminhando para o final o Senhor Jesus pediu que eles distribuíssem entre o povo versículo 17 todos comeram e se fartaram queridos aquilo que Jesus faz é suficiente Jesus é suficiente para suprir tudo aquilo tudo aquilo que é necessário tudo aquilo que uma alma humana precisa é do Senhor Jesus eles não precisam da nossa atenção eles não precisam dos nossos recursos engana-se aquele que acha que eles precisam das nossas assistências todas essas coisas são meios e são caminhos que nós podemos trilhar mas o que as pessoas precisam de fato é o próprio Senhor Jesus e é ele quem tem condições de fartar a alma como nós vemos aqui todos comeram e se fartaram porque o alimento que Jesus dá é suficiente aquilo que Deus dá é suficiente para a alma humana o Senhor Jesus é suficiente para todos os povos continuando o versículo 17 e dos pedaços que ainda sobejaram todo mundo comeu todo mundo se arregalou todos eles estavam fartos não queriam mais ver pão não queriam mais ver peixe todos eles já estavam abastados todos eles já haviam comido o suficiente então nesse momento eles chegam e começam a juntar os pedaços começam a juntar aquilo que havia sobrado diz-nos a palavra de Deus que dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos quantos discípulos haviam ali? doze discípulos quantos cestos cheios de alimento sobraram? doze cestos essa história começou com os discípulos sem nada na mão e terminou com os discípulos com um cesto cheio de alimento o que é que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos? vocês podem fazer se estiverem comigo Jesus é que deu a eles o recurso Jesus é que deu a ele o alimento e veja bem irmãos se todo mundo que estava ali se toda essa multidão já estava muito bem suprida pra que que serviam esses outros doze cestos? se todo mundo que estava ali já havia comido pra que que serviam esses doze cestos? pra alimentar a outros pra alimentar a outros porque ainda há famintos em outros lugares é como se o Senhor Jesus aqui estivesse dizendo vão alimentem os que ainda não comeram mas Senhor todo mundo aqui já não aguenta mais ver pão mas ainda há aldeias ainda há povoados que estão esperando por esse pão ainda há aqueles que ainda não foram alimentados toma o cesto daqui sobraram os cestos estão aqui alimentem as multidões alimentem os povos queridos outros povos ainda precisam ser alimentados outros povos ainda precisam ouvir da palavra de Deus outros povos precisam ser fartos pelo próprio Senhor Jesus e ele entregou ou deu esses doze cestos aos seus discípulos e ele ainda tem nos dado o privilégio de carregar esse cesto conosco e de levarmos o alimento que é ele mas de sermos o seu instrumento pra levar esse alimento aos outros povos os irmãos já viram aqui a peça clamor de Batum onde um homem estava implorando para receber missionários no povo Ayampi alguns anos atrás um indígena chamado Matapi chegou ao presidente da missão novas tribos e disse a ele nós queremos missionário e ele foi embora com o desejo de receber missionários e depois de alguns dias ele voltou pra falar com o pastor Eduardo e disse onde estão meus missionários e o Eduardo falou meu irmão meu querido nós não temos missionários pra você e ele disse eu sou um desgraçado mesmo porque não tem missionário pra mim pra minha aldeia nós temos agora o Alipim que vai receber a mesma resposta da nossa parte não temos missionários e alguns anos atrás naquela mesma naquela mesma viagem que o Glauber contou a história da caçada dele de hoje de manhã naquela mesma viagem nós vivemos um fato que marcou bastante a minha vida com certeza a vida do Glauber também nós estávamos trabalhando construindo um alicerce pra sala de crianças e nós estávamos ali trabalhando a igreja estava sendo plantada já haviam cultos regulares ali na igreja mas havia muita criança então a equipe lá decidiu construir uma sala pra trabalhar especificamente com as crianças nós fomos lá e estávamos trabalhando na construção daquele alicerce estava Glauber mais um irmão e um indígena que estava ali com eles e eu estava um pouco mais afastado trabalhando quando a gente começou a ouvir uma mulher gritando de longe ela saiu da casa uma senhora e ela veio vindo a nossa direção e ela vinha esbravejando alguma coisa e ela vinha falando alto e falando na língua dela que a gente não fazia ideia do que era e ela foi se aproximando e falando e falando e falando e ela chegou perto da cerca onde nós estávamos e continuou falando e falando e o tom dela não parecia nem um pouco amistoso e aí quando ela deu uma pausa então e o nosso irmão Felipe Cairo ele não respondia nada para ela naquele momento então quando ela deu uma pausa ali nós perguntamos para o Cairo Cairo o que ela está falando por que ela está meio brava desse jeito o que ela está pedindo o que a gente fez de errado ele disse não ela está dizendo ela está indignada sem entender uma coisa o que ela está perguntando por que vocês vão construir outra casa aqui na língua apinagé Deus é Tintum e ela falou por que vocês vão construir outra casa de Tintum porque já tinha uma que eles chamavam de casa o povo apelidou de casa de Tintum casa de Deus e a gente estava construindo uma casa ao lado e ela falou por que vocês estão construindo a segunda casa de Tintum aqui se na minha aldeia ainda não tem nenhuma por que vocês estão fazendo isso aqui uma do lado da outra uma tão próxima da outra se entre os meus familiares se na minha aldeia ainda não tem nenhuma casa de Tintum não tem a casa de Deus lá por que vocês estão fazendo outra aqui e quando nós ainda refletimos sobre a resposta dela ela continuou e aí ela ficou mais brava ainda e ela começou a falar e começou a falar e quando ela terminou Cairo voltou a traduzir para nós ela começou a dizer é falta de dinheiro a gente tem é dinheiro que vocês querem a gente paga a gente pega a gente constrói é dinheiro que precisa a gente dá a gente junta lá na comunidade a gente junta lá na aldeia a gente só precisa que vocês cheguem lá a gente compra o material o problema é esse a gente compra a gente paga vocês é só vocês irem vão lá e falar para os meus parentes também qual é o problema de vocês sabe o que nosso irmão Cairo fez ele abaixou a cabeça e não falou nada e sabe porque ele não falou nada porque talvez nós não sabemos o que falar por que que aqui tem tantas igrejas uma do lado da outra sendo que lá em bandeira branca não tem nenhuma por que que nós estamos cada vez mais construindo mais e mais sendo que há lugares que ainda não ouviram sequer uma única vez queridos irmãos ainda há povos que precisam ouvir o evangelho ainda há povos que precisam ser alimentados o senhor jesus deixou aqueles cestos diante dos seus discípulos aquela multidão ali já havia sido farta mas ainda haviam outros que precisavam ser alimentados pelo pão da vida tome esse cesto para você e leve o evangelho do senhor pregue a palavra do senhor mesmo que isso possa parecer uma impossibilidade mesmo que isso possa parecer impossível aos nossos olhos ou aos seus olhos faça porque é o senhor jesus que está mandando e meus queridos se o senhor jesus está mandando nós precisamos apenas obedecer é incrível que diante da voz do senhor ninguém pode resistir o senhor jesus disse e o mundo simplesmente existiu o senhor decretou e as coisas simplesmente acontecem o senhor fala e as coisas acontecem mas quando o senhor fala conosco a gente ainda diz não a ele a gente ainda quer resistir aquilo que ele está nos ordenando tome o cesto nas suas mãos e vá alimentar a multidão que ainda não ouviu o evangelho vá alimentar aqueles que ainda não conhecem ao senhor jesus aqueles que ainda carecem de pão e esse não é um pão humano esse não é um pão físico é o pão da vida que desceu do céu o próprio senhor jesus como vimos nessa conferência ele é o fundamento da missão e é por causa dele que fazemos e deixe-me dizer algo mais aos irmãos nós não queremos com essas histórias como a do alipim como a do batum ou como a dessa senhora que eu não sei o nome que falou conosco alguns anos atrás essa história não é para comover o seu coração essa história não é para que você sinta dó dos povos essas histórias não são para arrancar lágrimas são para mostrar uma realidade assim como o senhor jesus disse de você mesmo de comer mas por emoção meus queridos nós não vamos muito longe a emoção passa a paixão passa a comoção passa o que fica é o compromisso que fazemos com o senhor não é esta noite de você fazer um compromisso com o senhor de se colocar diante do senhor e de ser a resposta conversava com um jovem e eu perguntei para ele o que você pretende fazer da sua vida ele disse eu quero ser um missionário eu falei graças a Deus e onde ele falou não sei eu falei e de que maneira ele falou não sei eu falei quando ele falou também não sei mas tem alguma coisa errada nessa conta aí não quando Deus mostrar eu vou mas você já não falou que vai ser missionário sim sim é isso que eu quero então vá seja a resposta seja a resposta não olhe para sua circunstância não olhe para os pães e os peixes que você tem mas seja a resposta de Deus para as pessoas que ainda não o conhecem faça um compromisso com o senhor o comprometimento com o senhor de ser a resposta para aqueles que estão famintos e que carecem do senhor eu quero orar por sua vida eu queria pedir que os irmãos curvassem sua cabeça mais uma vez